Teu amor é impossível, só até eu te beijar Teu corpo é inacessível, só até eu te tocar Não acredito em derrota, eu sou um cara teimoso demais Se teu coração se abrir pra mim, eu entro e não saio mais Dizem que eu não tenho chance, falam que eu não sou ninguém Mas eu tenho a esperança, que você vai ser meu bem Se o homem foi a lua, por que eu não vou até você? Estou parado aqui na rua, esperando só pra te ver